sobre o Léo Pereira, o Léo Pereira ele rasgou elogios a Tite, ele falou que o Tite é muito visionário, em entrevista recente à Flá TV, o Léo Pereira falou o seguinte, o Tite é um cara muito visionário e muito experiente no futebol, tudo que ele fala com certeza ele está falando para o nosso bem, costuma pontuar algumas fases do jogo, momentos do jogo e detalhes ali que puderam fazer a diferença, uma delas que foi muito importante foi o nosso mental, as coisas não estavam saindo como a gente planejava, a gente queria ter criado mais oportunidades, ter feito um ou dois gols, mas ele sempre deixou muito frisado o nosso mental, manter focado no jogo e acredito que a equipe teve essa força mental, acrescentou o Léo Pereira aí falando sobre o clássico contra o Botafogo, então ele destacando que o Tite foi muito importante para o elenco, principalmente na parte mental, resgatando a parte mental dos atletas e ele também destacou que muitas coisas que o Tite fala acontecem ali durante a partida, então ele falou que o Tite é muito visionário, elogiou bastante o técnico Tite.